Eu tô aqui no apartamento aqui, ó, inclusive olha aqui quem tá aqui no meu pé aqui, ó. Rapaz, o bichão tá bem cuidado, bonito, ó. Esse aqui, quem que é, Marlene? Tô aqui com a Marlene. Oi, gente, boa tarde, boa tarde, Silvia. Olha, gente, esse aqui, pra quem não conhece, é o Luke, tá? Esse cachorrinho, ele foi acidentado, ele sofreu um atropelamento aqui na esquina aqui de casa, no domingo. Nós estávamos aqui reunidos, a família almoçando, quando de repente minha cunhada gritou, matou. Quem tava aqui? Tava você? Tava eu, meu filho com a esposa, né? Tava o Camargo com a esposa também, meu sobrinho, o Guilherme, tava o... O Elton. O Elton com a esposa e o filho, e o Walter com a esposa dele também. Enfim. Enfim, quem viu? Tava todo mundo aqui no almoço, domingão, né? Turma conversando aqui, aí vocês estavam ali na sacada? Tava lá minha cunhada, a Priscila. Sua cunhada tava lá. Que é a esposa do Walter. Aí, de repente, eu tava aqui, conversando com a minha outra cunhada. Ela estava sentada justamente aqui. Aí, quando a Priscila gritou, matou. Eu escutei só os gritos do cachorrinho. Aí, eu corri pra sacada, falei, cadê o cachorro? Ela pegou e falou assim, Marlene, ele desceu ali. Uma moto tinha atropelado ele? Foi, uma moto. Aí, a moto tava caída no chão, né? E o rapaz levantou, pegou a moto, eu peguei e gritei daqui de cima, perguntei. Falei, cadê o cachorro? E ele só fez assim, com as mãos pra mim. E eu peguei, de imediato, eu já desci. E fui procurar ele. Aí, ele tava escondidinho de trás de uma planta que tem aqui no prédio em frente. Todo machucado. Todo machucado, sabe? Vem cá, Luque. Vem cá, Luque. Luque. Todo sujo, sabe? Aí, eu peguei e ele trouxe ele aqui pra cima. E falei, gente, o que que eu faço agora com ele, né? Aí, eu peguei e liguei. Mandei uma mensagem pra Silvia. Falei, socorro, Flor, me ajuda aqui com esse cachorrinho aqui. Pediu ajuda pra Silvia. É porque eu chamo ela de Flor. Aí, eu peguei, me ajuda, Flor, porque eu não sei o que fazer. Porque eu não, eu tô, eu tô sem trabalhar, né? Eu peguei e me ajuda com esse bichinho, porque eu não sei o que fazer com ele. Aí, ela pegou e me mandou uma mensagem, falando, né, do doutor Tiago. Doutor Tiago, é o médico veterinário que atendeu ele. Isso, lá do hospital veterinário São Francisco de Assis. Aí, ela me falou que ele prestava, né? Ah, bichão. Assim, ajudava, né? Fazia serviços, é... Como fala? Fugiu agora da mente? Enfim, mas aí agora ele tá se recuperando. Isso, aí, de imediato, né, o doutor Tiago pediu pra levar ela pra lá, já levei. O tio lá foi muito bem atendido, muito bem cuidado, recebeu, né, todos os atendimentos, fez todos os exames. O doutor disse que ele deve ter quanto tempo de vida, mais ou menos? Quatro meses. Quatro meses. Vem cá, Luque. E é uma escoleta, viu? E ele vai ficar grandão, olha aqui, Silvia, é o tipão dele. Vem cá, moça, aparecer. Olha aqui o tipão dele, ó. Ele tá tímido. É, tá tímido. Precisa ficar tímido, não. Ele tá tímido. E aí, olha só, agora ele tá aqui, se recuperando aqui na casa da Marlene, sendo bem cuidado, bem tratado. Tem outros cachorros aqui, Marlene? Aqui tem mais três. Mais três? Tem mais três. Então, esse aqui entrou também pra turma, pra tropa? Entrou pra tropa. Agora, as outras ficam todas escondidas porque ficam com medo dele, porque as outras são pequenininhas e ficam com medo dele. Ele quer brincar, mas a minha, por exemplo, já é idosinha, não brinca mais. E ele quer brincar com elas, mas elas não querem brincar com eles, porque elas já são mais velhas. E aí, o look, chama look, né, que é look de sorte, em inglês. Good look, boa sorte, né? Ele é look de sorte. E aí, você pegou gosto nele. Quer ficar com o bichinho? Não, é, nós vamos ficar com ele, sim. Vai ficar? Vamos ficar, vamos cuidar dele. Já tá adotado? Já tá adotado, porque, igual eu falei pra Silvia, do dia que eu pedi, ela ajuda, né? Eu falei, Silvia, me ajuda, porque é uma vida, né? Independente de ser um ser humano, um animal, é uma vida. E eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por bicho. Quando eu fico na fazenda, tudo que é bicho, se já está na fazenda mesmo, eu acho que é um tatu. É, o bichinho tá gordinho, tá bem criado. Desde que existe um tatuzinho lá na fazenda, é desse tamanho. Eu achei o tatu, o cachorro tava coando, eu fui olhar, era um tatuzinho. Você salvou o tatu. Eu salvei o tatu. O passarinho caiu um filhotinho no ninho, eu peguei e fui cuidar dele, só que ele, infelizmente, eu tava muito novinho, ele não resistiu, né? Mas, assim, eu sempre que eu vejo qualquer bicho, passarinho, qualquer bicho, eu sempre trago pra dentro de casa. Então, o Luke agora é de casa. É de casa. Luke, vem cá. Minha mãe até fala assim, que se eu pudesse, eu catava os cachorros, os bichos na rua, tudo pra mim. Pois é, então agora o Luke entrou pra família aqui também. Foi descoberto aqui num domingão aqui, almoço, a família Camargo, boa parte da família Camargo toda aqui, né? E aí o Luke foi atropelado, foi salvo pela Marlene, olha a cara dele. Ei, bichão lerdo, olha a carona dele. Ah, rapaz, rara sou. Agora eu tenho certeza que ele vai ser bem cuidado, né? E vai ter um lar bem feliz. Né, Luke? Aí, Silvia. Flor, olha, eu quero aqui, já aproveitando, sabe, pra agradecer. Eu quero agradecer a você, Flor, pelo agradecer a você, o balanço geral. E agradecer também ao doutor Tiago e toda a sua equipe lá do Hospital Veterinar São Francisco de Assis, tá, por ter cuidado tão bem dele. Foi uma vida que, né, dizem que a união faz a força, então, juntos nós conseguimos salvar essa vida. E eu vou agora cuidar dele, tô cuidando dele aqui em casa, dando as medicações dele. Logo, logo ele vai estar com a sapatinha também boa. E aí ele vai pra ficar muito feliz, né, Luke? Que vai poder passear e tudo. Silvia. Muito obrigada, Flor. Super beijo pra você. Pra todos que você... Branquinho, o Luke Camargo, hein? Fala que é Luke Camargo. Pronto, nós já demos o sobrenome, é Luke Camargo. Não, é, é, é. Agora é o Luke Camargo. E outra, pelos animais, pelos animais também, sabe o que que aconteceu? Ó. É o amor! É o amor! Eu amo os bichinhos. Eu amo os paixão mesmo, animais. Obrigada a vocês, gente, lá atrás. Obrigada, Branquinho, obrigada. Eu acho que eles são muito... Vocês viram lá atrás, a dona Helena, o seu Francisco, a família inteira. Essa menina é muito boa. A Marlene é uma pessoa incrível. Marlene, vocês têm noção, é uma pessoa que tem um coração bom. Bom, eu acho que quem tem um coração bom atrai gente boa também e atrai bênção, que é uma bênção. Doutor Tiago, a senhora é demais, faça sempre caridade, meu irmão. Receba, receba isso quando te pedirem alguma coisa.